Uma das ações do governo federal que serão apresentadas na Cúpula do Clima é o combate a crimes ambientais. O ministro da Justiça e Segurança Pública falou sobre o assunto. Agindo com inteligência, agindo de uma forma estratégica e coordenada e principalmente integrada com as nossas forças, nós temos forças suficientes para atuar. Precisamos reforçar os recursos, precisamos reforçar a atuação, institucionalizar essa atuação para que ela seja perene e a gente cuide cada vez mais dos nossos biomas, das nossas florestas e assim por diante.